Bom dia, Fábio Lucila aqui na área com uma linda guitarra, Brian May do Queen, a cor Cherry. Então essa guitarra chegou aqui na luteiria, eu sou luthier também, sou professor de guitarra, toco, sou músico também. Chegou para fazer um setup geral do meu amigo Falcão, Pastor Falcão. Não analisei ainda muito, porque a guitarra entrou faz pouco tempo, não analisei a guitarra, mas ela tem um sistema, uma guitarra bem legal. Tem um sistema de chaveamento para ligar os captadores, eles estão todos para cima aqui, estão todos desligados, aí você liga o da ponte, pegar uma chavinha, o melhor, né, e os outros desligados, aí você liga só o do meio, os outros desligados, e o do braço. Lembrando, agudo, médio e grave. Você tem também aqui as chaves que defasam os captadores, né, aí para entender o conceito de fase, de onda, tem que estudar um pouco de física, essas coisas, né. E aí você vai alterando os timbres, essas chaves permitem que você ligue individualmente e desligue os captadores, e também faça intersecção sonora entre eles. E ainda tem a possibilidade de defasar cada captador. Ela também tem um, misturar tudo isso, um botão de volume e um botão de tonalidade, né, que é padrão de outras guitarras, vocês já conhecem. Então vamos ligar o ponte, som da ponte ligado, botão de defasagem, fazendo um ré maior básico aqui, desligar, ligar o do meio, defasagem, e ligar o do braço apenas, botão de defasagem. Tá com as cordas um pouco velha, tá com corda 0,9, né, então a gente depois vai fazer o setup geral da guitarra. Botão tonalidade. Botão de volume. E aí você pode fazer todas essas intersecções, né, misturar o captador da ponte com o do meio, Vou desligar todo mundo aqui, ó. Ponte e meio. Aí se defasagem. Sol da ponte. Sol do meio. Braço. Braço meio. Ponte e braço. E todos ao mesmo tempo, né, você pode brincar com esses timbres, além de defasá-los individualmente ou em conjunto, toda essa brincadeira aqui de intersecção de som, do som dos captadores, e ainda alterar a tonalidade, né. Mais brilho, mais agudo, mais grave, menos agudo. E o botão de volume, como eu falei. Bom, o braço, ele é bem angulado. Então, pra você deixar uma regulagem muito baixa, é complicado nessa guitarra, vai trastejar, tem que tocar muito leve. Ela tem uma alavanca, mas ele não trouxe, né, a alavanca. A alavanca até é meio diferente, meio tortinha, assim. Andei olhando uns vídeos. Olhei vídeo do Alexandre César, do Thierry, também lá do Rio de Janeiro. E tá rachas com trava, né. Então, você trava, tem um jeito especial de colocar essas cordas aí, pra que ela não desafine. Esse é o objetivo da tarraxa com trava. Bom, vamos fazer um som aí, no limpo, e depois no drive. Som sujo, né, que o pessoal fala. A única coisa, assim, que eu achei um pouco desconfortável pra mim, mas é característica de construção da guitarra, ela é pequena, né, ela é bem pequena. Então, pra você tocar ela sentada, ela é um pouco desconfortável, ela não encaixa essa parte na minha coxa direita. Quem sabe pra uma criança, um adolescente, assim, encaixaria melhor, né. Mas é uma baita guitarra, diferente das Stratos, de Tele e de Les Paul, né. Outro esquema que a gente tá acostumado mais com esses modelos padrões. Sol da ponte, Sol do meio, Sol do braço. Agora, ponte, meio, Sol do meio, Sol do braço. Me confundindo um pouco aqui. E todos ligados ao mesmo tempo, ponte, meio e braço. Eu fiz acorde de Ré maior e Sol maior, basicamente. Fechando o tone. Vamos testar um drivezinho aí também. Esse meio amplo de bancada de manutenção, ele tá com um pouquinho de mau contato. Mas vamos lá. Não sei se o som tá legal também. Sem script, o vídeo gravando, apertando o Ré. Olha lá, tá desafinada. Corda velha também, né. Vamos colocar Sol do meio, com o drive. Sol do braço. E são muitas combinações. Vamos defasar um pouco, ó. Ponte. Lembra uma Les Paul, posição do meio, né. Da chave seletora. E uma tele, assim. Capitador do meio. Fasado. Capitador do braço. Aí tem todas as combinações, né. Vamos lá. Aqui pra tocar mais um rock'n'roll. Cortando o volume. Vai ter um crunchzinho, né. Chadinho da rede elétrica esse chave. Não tava e começa do nada. Então, essas são as minhas impressões sobre essa guitarra. Vamos fazer uma regulagem, né. E aí... Vamos ver se eu consigo postar mais vídeos após a regulagem. Valeu, galera. Tudo de bom. Deus abençoe. E aí... E aí...